Música Eles me chamam de lobo Verdadeiro guerreiro de achina Mato uma vez e te mato de novo Tem panitina e pra pôr na bainha Nunca diz isso, sou um guerreiro nato Faixa preta, sempre tô preparado Amaterá-se e um corte afiado Antes não passo, deixo em pedaços Tudo que eu fiz, sei que não foi em vão Aprendi a viver com minha própria mão Nunca te aviso da minha missão Sucumbe a tristeza, não é opção Pego os falsos selos, me preparem, toca tom Eu nunca vou dar bala, que eu me esquero no caixão Prato existe novo e me ajuda na evolução Eu nasci pra isso, mas não da vilão Só com o shuriken Lixo no preparo, fogo no punho e boquem Se não se tocar, mano, você vai afundar Pensa que um dia posso me tornar alguém Não sou mais refém, refém de ninguém Corro por mim mesmo porque eu quero me ver bem Nunca vou pegar meu telefone e se tocar Porque no começo era eu e mais ninguém Eu falo o que penso e de tempos que vivi Eu falo da minha vida e também falo de ti Eu sei que cê me entende porque você é um monstro Pode acreditar, meu mano, tu não tá sozinho Mano, eu sou um ninja, sabe o que aprendi De novo sempre luta e nunca deve desistir Me sinto como Guts, preso no eclipse Mas é que essa luz ilumina meu caminho Eles me chamam de lobo Verdadeiro guerreiro de a China Mato uma vez e te mato de novo Vem pra me tirem pra pôr na bainha Nunca desisto, sou um guerreiro nato Faixa preta, sempre tô preparado Amaterácio e um corte afiado Quando isso não passa eu deixo em pedaços Tudo que eu fiz sei que não foi em vão Aprendi a viver com minha própria mão Nunca te aviso da minha missão Sucumbi a tristeza não é opção Pego o falso selo, me preparem, toca tom Eu nunca vou dar bala, vermes quero no caixão Prata existe em nome, me ajudando em evolução Eu nasci pra isso, mas vou da vila no som Só com shuriken, lixo no preparo, fogo no pano igual quem Se não se tocar mano você vai afundar Pensei que um dia posso me tornar alguém Não sou mais refém, refém de ninguém Corro por mim mesmo porque eu quero me ver bem Nunca vou pegar meu telefone e se tocar Porque no começo era eu e mais ninguém Eu falo o que fez, sim de tempos que vivi Eu falo da minha vida e também falo de ti Eu sei que cê me entende porque você é um monstro Pode acreditar meu mano, tu não tá sozinho Mano eu sou um ninja, sabe o que aprendi Shinobi sempre luta e nunca deve desistir Me sinto como Guts, briso no eclipse Mas é que essa luz ilumina meu caminho Música 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 Música